Ei Nekotuber, aqui é Nekotenshi e como você pode ver, hoje eu estou de zeldinha porque eu vou em um evento em Pouso Alegre chamado Tenkai e é óbvio que eu não poderia deixar de levar você, Nekotuber, junto comigo pra poder se divertir nesse evento. Então vou só esperar minha amiga chegar pra poder colocar a lente e bora lá! Música 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 Começou a chover mesmo, olha lá. Então, Kai, olha só o que tem aqui também de Cavaleiros do Zodíaco. Tenho certeza que você estaria babando coloridinhos agora, né? Não, pera. Sands? Não, quero, quero. Meu Deus. Consegui encontrar alguma coisa de Undertale. Sands? Como é que tem o Papairo? Você também? Gente, esse Yves, ele tá com a carinha de socorro. Alguém me ajuda? Olha isso. Olha esse óbvio. Charmander, capotado ali atrás. Zelda super moderna com o celular. Zelda moderna com o celular. Toda a minha vida, eu sonhei com um dia, um momento, em que você derraria o que mereceu. E eu ficava tão desativada. Eu não sei se você está fazendo isso aqui. Mas não sou muito especial. Com certeza não. Você é tão fofa que eu quero pegar diretamente. Gostei todos disso. Gostei. Você não faz isso? Claro, em Fígado. Eu errado. Ele é forte. Coitado. Justo você pensando desse jeito contra mim? Como assim? Eu já queria dizer desde o início. Que sou o único que pode deter você. É mesmo? É sim, porque somos todos 48 flogues. Tch! Alatim! Que calor! Soli! 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 Se vocês viram, eu falei desse homem aqui, eu sei o que fosse, mas com certeza eu sou o homem. A água que eu quero, eu sei que só a raça fosse superar mais, tão inteligente. Vem. Freeze! Vocês gostaram do meu telefone? É pôrbidão, a base de cada dedo é um luxo, mas isso vai demorar muito tempo, que eu não tenho pacientes, mas pelo menos os meus nervos já faleceram. Homem doido e quem será a próxima esposa? Homem doido e quem será a próxima esposa. Atualizar. Esses são os voos. Vocês são as voos. O que é isso? 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 O que é isso?